A autorização foi para ele, deve ser trabalha com o outro lado, vem aí, tá pondo o protetor, passa o outro, tá parando, tá animado e na velocidade. Vamos lá, Luiz da Brindirinha, vamos lá. Vamos lá, Luiz da Brindirinha, vamos lá. Aí, Papito, vem no final, Papito, representando a Bahia, vem o dobra que dos bandanas da mesa Oliveira, em milho do Pomba Bahia. Vamos lá, Luiz da Brindirinha, se trabalha, controla, vem, tá pondo o protetor, sensacional, vim com tudo, garota, agora bota a pressa pra fazer, valer, segura. Vamos lá, Luiz da Brindirinha, a galera tá selvagem demais. Abriu a cancela, agora já pode uma na boi, foi parte dele, já se trabalha, controla, vem, tá pondo o protetor, sensacional, vim com tudo, garota, agora bota, Bota a pressão, solta agora, potencia no braço, pra fazer, valer. Valeu, boa aí. Valeu, boa aí. Sai de velho, bota, velho, segura. Solta o desabora, foi parte dele, já se trabalha, controla, vem aí, tá pondo o protetor, sensacional, vim com tudo, garota, agora bota a pressão, solta agora, potencia no braço, pra fazer, valer. Oi? Cozera. Oi, Romano Bosch, que vem pra se apresentar, romário. Oi, Romano Bosch, que vem pra se apresentar, lembrando. E você conta contra, fala aí, só pra mim. Lelo que volta, agora já o 3 um. Calcinho, acompanhando agora pra ele. Para, exce as tensões. Para, exce. Contractor, ele tem que passar, pode ter crescido. E agora, na posição perfeita. O empatele deve ser que trabalha a controla, a poder do protetor sensacional, vem com o gol agora, solta agora a potência do Brasil pra fazer, valeu! Zero. Aí vai voltar a casa do Daniel, desse esteril lá vai voltar a casa do Daniel, já volta a casa do Daniel e volta também, prepara a Júlio Brandão pra ficar rodada. Três fizeram, dois perderam, restam dois. Três fizeram. Três fizeram. Três fizeram. O carol na ponta do protetor vem com o gol agora, volta a pressão, agora passa aí, agora se volta agora, poteja do Brasil pra fazer, valeu! Zero. Com esse resultado aí, Cristóvão correram sete doblas. Cadê no final? Cadê no final? Quanto fez, três irmãos? Quanto fez, três irmãos? Quanto fez, três perdendo, depois recursos? Não, senhor. Vamos lá classificar, irmão? Vamos lá. Vai trazer em quinto lugar, não é isso? Isso. Quatrocentos e cinco. Quatrocentos e cinco. Júlio Brandão, que montou o Impero Melody, animal que é produto do Seis de Melody, representou o Chácara Santa Rita, o Maranhão. Quatrocentos e seiscentos e sete. Eduardo Sequeira, que montou o Rainha Antônio Estevão, que é produtor do Diego Estevão, que é produtor do Diego Estevão, HJG, representou o Rancho Vale Rico, Pilar. Alagoas. Seiscentos e sete. Seiscentos e sete. Romário Borges, remontou animal, produção do Grand Stanley, Stanley Booghen, na Lua, no objetivo, representou o Vitor do Leite, o Ceará. Tá certo? São quatro? Sim, senhor. Vem com quatro agora. Prado. Júlio Maranhão. Obrigado! a produção do napoleon sul da pedra para votar em seguida oi 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 E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. O atleta é o mesmo. E aí, vai. O atleta é o mesmo. 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 O atleta é o atleta é o atleta é o mesmo. O atleta é o mesmo.